Música São muitos os desafios que as mulheres que recebem diagnóstico de câncer de mama tem para enfrentar. Deslocar-se por centenas de quilômetros para encontrar tratamento é uma dessas dificuldades. Câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres. Em 2023, foram mais de 73 mil novos casos, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar, mais o tumor inicial e mais a gente consegue fazer tratamentos menos agressivos. O SUS oferece tratamento gratuito para pacientes com câncer com prazo de início em até 60 dias após o diagnóstico. O atendimento começa em uma unidade básica de saúde próxima à casa da paciente, mas em caso de necessidade, ela será encaminhada para um hospital especializado. Muitas mulheres precisam se deslocar até as capitais para ter acesso ao atendimento. Na contramão do que os médicos indicam e a lei determina, quase 66% das mulheres com diagnóstico e sem plano de saúde demoram mais de 60 dias para iniciar o tratamento. Tem ainda outro problema. Pernambuco, por exemplo, tem nove unidades de assistência de alta complexidade em oncologia. Mas o Estado não oferece casas de apoio para as pacientes que enfrentam longas viagens para fazer o tratamento. Temos todo um território para além da região metropolitana. Esse estado tem 700 quilômetros e se a gente ver, tem um hiato aqui, um vazio de assistência muito grande. Você está com uma doença grave que muitas vezes o tratamento lhe deixa com um estado imunológico baixo, com fraqueza no corpo e está longe da sua família, é muito doloroso. E o sistema de saúde com os profissionais, ele não consegue dar conta disso. Desde 2014, a ONG Casa Rosa, no Recife, recebe pacientes vindas do interior de Pernambuco. O acolhimento, além de físico, é afetivo. Isso faz toda a diferença para elas, ter esse lugar onde elas podem compartilhar com seus pares o que elas estão passando. É até da força uma para a outra. Vera, que descobriu o câncer no ano passado, veio de Petrolina, Sertão do Estado. Lá, o hospital não oferece a radioterapia. Está faltando olhar, está faltando essa humanidade. Está faltando o profissional virar para você e dizer, olha, tu tem um HER2 positivo com tantos porcentos de chance, mas nós vamos vencer juntos. Está faltando isso, está faltando pegar na mão e dizer, vamos, eu estou contigo. A Geni tem 57 anos e descobriu o câncer em 2017. Antes de conhecer a Casa Rosa, precisava fazer longas viagens de Petrolina até o Recife. Ela já fez sete cirurgias e segue firme no tratamento. Você não pode perder o brilho, você não pode perder a autoestima. Tem várias características que o câncer tira de você, cabelo, perda de sobrancelha, emagrecimento. Mas isso tudo é só fases. Se você está segura do que você quer, que você quer um dia de amanhã melhor para você e para as pessoas que estão lhe cercando e você continua lutando. A orientação é que todas as mulheres façam regularmente os exames necessários e não ignorem pequenos sinais. A gente pensa muito na qualidade de vida das mulheres hoje em dia. Como o que? Controle do peso, prática de exercício, tudo isso é importante. É a prevenção primária. Agora, com relação ao autoexame, não tem idade. A mulher deve sentir, palpar o corpo, as mamas, uma vez ao mês. Isso pode acontecer até desde a adolescência, ensinar a mulher a tocar, palpar as mamas. Então, até mesmo para que, se desde pequena soubermos como é a nossa mama, fica fácil avaliarmos e notarmos qualquer alteração no nosso corpo.